Como está dito no próprio nome, trata-se de uma ação evangelizadora que tem por objetivo enviar 25 mil bíblias para o povo da Guiné-Bissau, na África. Você deve se lembrar que nós já realizamos uma ação como esta no ano de 2017, quando as crianças e adolescentes da catequese foram os protagonistas. Porém, aquelas 25 mil bíblias que enviamos já acabaram, ao passo que lá o número de cristãos continua crescendo. Soubemos que eles estavam precisando de mais bíblias quando o arcebispo de Londrina e presidente do Regional Sul 2 da CNBB, Dom Jeremias Steinmetz, visitou a nossa missão São Paulo VI, no país, em novembro de 2022. Ao retornar ao Brasil, Dom Jeremias apresentou aos bispos do Paraná essa necessidade e eles, como já fizeram anteriormente, decidiram ajudar. Sendo assim, aprovaram uma nova ação evangelizadora com o mesmo nome da anterior, Missão, Palavra e Pão. Mas, desta vez, encarregaram os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística a serem os protagonistas, os responsáveis, os animadores da ação nas paróquias e comunidades. Até o dia 24 de setembro, cada ministro que atua na Igreja do Paraná está sendo convidado a conseguir o valor de uma bíblia, que custa hoje R$ 36,90. Esse valor é o das edições CNBB. Acesse o site ou escaneie o QR Code que aparece aqui na tela para obter mais informações. Que Deus te abençoe.